Olá, tudo bem? Hoje o nosso encontro está muito interessante, porque o assunto é comida. Você já cozinhou macarrão ou viu alguém cozinhando? É muito comum colocar um pouco de óleo e de sal na água da fervura do macarrão. O óleo serve para evitar que ele fique grudado, mas e o sal? Para que serve? Será que é para temperar o macarrão? É o que nós veremos nesse vídeo. Vamos lá? É fácil a gente checar a influência do sal na temperatura da água. Vamos pensar em colocar 200 ml de água nas duas panelas e uma vamos colocar sal e a outra não. Qual vai ser a influência durante a ebulição? Na panela sem sal, ela vai ebulir em torno de 100 graus, dependendo da altitude que tiver essa água. No entanto, na panela que tem água com sal, observa-se um aumento da temperatura de ebulição. Ela vai ser superior a 100 graus Celsius. Isso acontece por quê? Como acontece a ebulição de uma água pura? Quando essa água é aquecida, observa-se no fundo a formação de bolhas. E à medida que essa água vai tendo energia suficiente para subir, ela vai sofrer a vaporização. Porque vai acontecer a formação de bolhas maiores, cada vez maiores, que conseguem subir, rompe e acontece então o processo de vaporização. Isso só acontece quando a pressão de vapor dessas bolhas é igual à pressão que acontece no superior, na parte superior, que é a pressão atmosférica. Então, quando essas forças são iguais, tem então o processo de vaporização. No entanto, quando coloca-se sal nessa mistura, observe então uma dificuldade maior, que aumenta a temperatura. Então, a adição de sal impacta nas características físicas da água, como o caso, o ponto de ebulição. Como que isso vai acontecer de forma submicroscópica? Mas antes, vamos enumerar nossos recipientes aqui. Aqui eu tenho o recipiente 1, onde só tem água. O recipiente 2, água com sal. E o recipiente 3, água com um pouco mais de sal. O que está acontecendo? Então, antes só tem água pura. Bolhas de vapor adquirem a temperatura suficiente, energia suficiente para sair. Então, essa pressão de vapor acontece naturalmente, porque já conseguiu ser igual ou maior a pressão atmosférica, que acontece de cima para baixo. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, essas partículas dificultam o processo normal da pressão de vapor. Com essa participação dessas partículas, eu tenho uma diminuição da pressão de vapor. Então, o que vai acontecer? Conforme eu diminuo a pressão de vapor no sistema, para que ela consiga vaporizar, ela vai ter que ter mais energia. E como tem mais energia? Aumentando a temperatura. Então, conforme eu vou colocando sal, a temperatura de ebulição aumenta. E isso é proporcional à quantidade de sal ou do soluto que você adicionar. A partir do momento que aqui você tem mais sal no recipiente 3, observa que temos a diminuição ainda maior da pressão de vapor. Então, conforme a gente vai aumentando sal ou soluto, você vai ter uma diminuição na pressão de vapor. Para que isso seja compensado, eu preciso de mais energia. Então, eu tenho um aumento do ponto de ebulição do líquido, no caso da água. Então, é por isso que a gente acaba tendo a temperatura com valores maiores que 100 graus Celsius. Então, conforme vamos colocando sal, a gente aumenta o ponto de ebulição. Qual a consequência disso? Que o macarrão vai cozinhar muito mais rápido. Com isso, o tempo de cozimento é menor. E quem explica esses fenômenos são as propriedades coligativas. Mas o que são propriedades coligativas? São propriedades das soluções que estão relacionadas diretamente à quantidade de partículas de soluto que encontram-se dispersas ou dissolvidas em um determinado solvente. Vamos dizer isso de outra forma. São as alterações que esses solutos adicionados causam no nosso solvente. As propriedades coligativas estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando vamos num churrasco. Já observou que algumas pessoas colocam sal no gelo presente no cooler ou no isopor, que ajuda a gelar mais rápido? Porque a adição desse sal, ele diminui o ponto de fusão da água. E assim, o gelo fica, entre aspas, mais gelado. Sabe também quando a gente está na água da piscina, no mar, muito tempo, e os dedinhos começam a enrugar? Isso é um processo de osmose, que é a passagem espontânea do solvente de um meio menos concentrado para outro mais concentrado. E é por isso que a pele enruga. Outra situação é a adição de etileno glicol no radiador, para evitar que o motor superaqueça ou também congele. Então, quando a gente adiciona esse etileno glicol, a gente altera as propriedades físicas da água presente no radiador. Então, o sal serve para que ele ajuda no processo de cozimento mais rápido do macarrão, mas também pode penetrar na massa e ajudar a temperar. Mas não é a sua principal função. Agora em diante, não se esqueça de colocar sal na água do macarrão quando estiver com pressa de comer ou quando quiser economizar gás. Aliás, é importante dizer que isso vale para qualquer alimento que você estiver cozinhando em água, não somente o macarrão. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!